Bom dia pessoal, segundo por aqui, eu já amanheci estudando, fazendo hidratação no cabelo agora eu tô aqui lavando roupa e passando roupa ao mesmo tempo já até levei umas peças lá pra dentro, umas peças maiores que ocupa maior espaço aqui e agora vou passar o resto da roupa vocês viram aqui né gente, a caixa da batedeira? ainda não joguei a caixa fora porque eu preciso testar na batedeira e eu vou ver se eu faço isso hoje porque senão o prazo de troca caso ela presente algum defeito passa e eu comentei isso com uma amiga minha e minha amiga falou assim não, mas é kitnade né, difícil vir com problema mas vocês sabem como é que eu sou né, tudo aquilo que eu compro vem com problema se bem que o que eu compro pela internet é raro apresentar problema e eu precisar trocar mas por via das dúvidas deixei a caixa dela ali tem um abacaxi ali, vou ver se eu faço um bolo mais tarde só pra poder testar ela já era até pra eu ter testado ela porque eu tava tão ansiosa pra ela poder chegar e começar a fazer umas receitinhas e não deu tempo parece que vai sair um sol lindo por aqui e choveu durante essa noite então abaixou aquele pó fininho que eu falei pra vocês que tava aqui na rua e a casa tá toda aberta gente, graças a Deus eu abri a casa inteira daqui a 16 minutos já teremos roupa no varal e aqui em cima eu vou guardar o restante dessa roupa que ficou aqui já tem panela de pressão lá na cozinha funcionando tô cozinhando feijão fresco hoje agora eu peguei aqui o meu aromatizador da Balacobaco esse aqui é o de lavanda e como eu troquei a roupa de cama vou adicionar aqui um pouquinho ela já tá cheirosa porque eu lavei ela né com a água perfumada também da Balacobaco é uma que eu mantenho lá na lavanderia não foi essa daqui e a minha cama gente, ela tá bem magrinha hoje olha, geralmente eu gosto de usar aqui edredona que eu gosto da cama bem gordinha só que a única colcha que eu tenho que combina com essa roupa de cama é aquela branca e eu precisei tirar ela pra lavar eu não tenho tantas roupas de cama assim mas eu tenho o suficiente pra poder tirar pra lavar e colocar aqui tô remexendo aqui o meu arroz tem um pedacinho de alho corre esse risco, tá? de você vir almoçar aqui em casa e encontrar pedaço de alho, ó, no arroz e é bom, tá? pra sistema cardiovascular quando for assim come, não separa não é porque na hora que eu vou processar ali acaba que um dentinho ou outro passa desapercebido vou colocar minha água aqui geralmente eu gosto de fazer esse arroz de brócolis quando o arroz está dormido pra gente poder adicionar mais nutriente nele, né? porque quando a gente guarda o arroz na geladeira isso na refrigeração ele vai perdendo nutriente, né? até o dia seguinte, por exemplo quando você congela, não, tá? você preserva um pouco mais os nutrientes mas não é muito apto, né? a gente congelar algo que a gente vai usar nas próximas horas eu, pelo menos, não conheço ninguém que faça isso eu mesmo não faço isso, né? mesmo sabendo que preservo melhor no congelador eu preservo quando, tipo assim, sobrou arroz eu já sei que no cardápio amanhã não tem, por exemplo aquele arroz ali aí eu congelo pra próxima vez que eu for usar então quando a gente pega esse arroz dormido de refrigerador uma forma da gente incrementar ainda mais os nutrientes dele é meio que devolver é acrescentando assim vegetais mas hoje tem no cardápio, né? até tinha arroz dormido ali mas aí ontem à noite a gente fez aquela misturinha e acabou usando então hoje eu vou fazer arroz fresquinho pra fazer o arroz de brócolis porque aí fica mais nutritivo ainda vamos lá eu peguei aqui o meu brócolis na geladeira e eu já conheci pessoas que quando o brócolis ou algum vegetal que é verde escuro tá ficando assim amarelo a pessoa pega e joga fora quem tá mais tempo aqui no canal sabe que tudo que é verde aqui é a clorofila, né? e quando tá começando a ficar amarelo já não é clorofila mais é beta-caroteno então ainda continua tendo nutriente aqui, tá? não é porque tá amarelo que tá estragado a gente precisa jogar fora claro, gente, que aqui tem algumas partes, ó que você vê que tá bem deteriorado, né? então essa parte aqui tá estragada, tá? a gente corta e joga fora daqui a pouco eu vou cortar e o que a gente faz? a gente aproveita bem os talos porque talo costuma ter muito costuma não tem muito nutriente nós vamos aproveitar as folhas olha só como é que as folhas estão estão só amassadinhas mas ainda tá crocante, ó ainda tem uma parte que é bem verde tem uma parte que tá ficando mais amarela, né? a gente aproveita isso tudo então aqui, ó e eu tenho também a parte que tá bem verdinha ainda então o que que eu vou fazer? aqui tem brócolis que dá pra comer aqui em casa umas três vezes eu vou selecionar aqui vou separar a tala vou separar a folha e vou separar essa parte aqui era pra eu ter feito isso o dia que eu comprei mas eu tava cansada deixei ele embrulhado ali na geladeira e falei, não o dia que eu for pra usar eu faço, né? lavei todo o meu brócolis eu não higienizei nem o que eu vou guardar tá? só tirei mesmo a sujidade porque como todo ele vai ser cozido não tem necessidade de passar na água clorada aí o que que eu fiz? eu notei que aquelas folhas maiores que geralmente o produtor dobra pra poder amarrar elas estragam com mais facilidade então são folhas que você tem que usar primeiro como eu demorei um pouquinho pra usar elas eu tive que eliminar então separei aqui talo talo, gente, a hora que você for fazer uma sopa dá pra você usar o talo dá pra você refogar junto com as folhas ó, igual eu separei aqui boa parte, tá vendo? e até mesmo pra poder fazer caldo de legumes tá? o talo tem muito nutriente porque geralmente pro nutriente chegar aqui nessa parte da flor ele passa pelo caule, né? então o caule tem muito nutriente então eu armazenei dessa forma esse aqui agora eu vou usar aqui na hora do almoço piquei aqui também talo ó, igual eu falei pra vocês essa parte amarela não é estragada ah, e quando for usar dê preferência usar as partes mais amarelas porque depois de amarela aí sim elas estragam, tá? elas começam a dar uma manchinha escura aí tem que jogar fora e aqui as folhas que eu vou levar ali agora pro meu processador que eu vou fazer tipo um suco verde peguei as minhas folhas de brócolis e coloquei aqui dentro do liquidificador coloquei um pouquinho de água também pra poder facilitar e vou colocar mais um pouquinho porque eu acho que eu coloquei pouca é pra fazer tipo um suco verde mais grosso sabe? tipo uma pastinha e a gente vai triturar ele aqui no liquidificador olha, nessa panela aqui agora eu vou acrescentar aqui azeite e vou acrescentar aqui a nossa preparação do liquidificador a gente vai dar tipo uma refogada e deixar isso aqui reduzir um pouquinho a gente coloca uma pitadinha de sal vamos colocar um pouquinho de chimichurri também e agora que ele já reduziu bem ó, tá vendo aqui que já reduziu? a gente vai aqui acrescentando o nosso arroz igual eu expliquei pra vocês arroz dormido também pode fazer, tá bom? ó, vou acrescentar aqui e agora a gente coloca aqui as flores do brócolis e o talo também capricha mais um pouquinho, ó, no azeite e agora a gente vem misturando ele aqui corrija o sal se tiver necessidade ó, quando eu fazia estágio em creche porque eu cheguei a fazer estágio em creche a gente fazia esse arroz aqui e apelidava ele de arroz do Hulk e arroz da barba a gente pegava e colocava beterraba beterraba nossa, gente, as crianças amavam tinha umas que chegavam até perto da gente olha, tia, como é que eu fiquei igual o Hulk nossa, eu amava ô, saudade, né? deixa eu falar uma coisa pra vocês quem comprou o meu e-book o Fit da Nutri, na verdade, não é nenhum e-book é um curso viu esse arroz lá e viu também que eu falei muitas coisas relacionadas à saúde da mulher, né? inclusive, gente, esse meu Fit da Nutri ele é um curso onde você aprende 10 marmitas Fit e funcionais tudo que tem lá é funcional além de levar nutriente pro seu organismo ainda leva uma função a mais, tá bom? a gente fala marmita porque tudo que tá lá dá pra poder congelar, né? dá pra você levar pro trabalho dá pra você manter na geladeira porque eles dizem que tá mais corrido inclusive lá também eu expliquei a respeito dos glicosinalatos que são substâncias presentes por exemplo no brócolis na couve-flor tem também nos repolhos que são os famosos indóis esses indóis, eles produzem uma enzima que inibe a atividade enzimática do estrogênio pra quem não sabe quando o estrogênio ele tá desregulado nós mulheres ficamos mais propícias a ter câncer de mama e câncer de útero em algum momento você já deve ter ouvido falar que o brócolis, né? ele previne câncer de mama e câncer de útero justamente por conta desses indóis por isso que é muito interessante nós mulheres consumir brócolis deixa eu acender aqui o meu fogo couve-flor repolho inclusive algo que eu não posso esquecer também outra substância presente aqui no brócolis que torna ele funcional são o sulforafane que também é um tipo de glicosinalato esse sulforafane ele é bactericida ele inibe, né? aquela bactéria H. pylori muita gente costuma ter até problemas no estômago tipo úlcera, gastrite por conta dessa bactéria então, gente consuma mais brócolis, tá bom? ainda mais nós mulheres a gente precisa disso tô aqui refogando o meu temperinho do feijão ó, tempero caseiro pimentinha, calabresa, sal azeite já já, ó teremos aqui o feijão refogado olha só que legal eu tenho paixão por feijão fresco já já ele apura aqui o sabor eu não gosto, gente de torrar muito alho, tá? às vezes eu gosto depende do que eu vou fazer outras vezes não no feijão, por exemplo eu não gosto de morder aquele pedacinho de alho com o sabor de queimado por isso que vocês não veem eu dourando muito ele tá bom? ó, bem, eu falei pra vocês que eu fiz uma misturinha mas mesmo assim, gente ainda sobrou carne, ó lembra uma carne desfiada que eu fiz? a 100 vou trazê-la aqui pra minha panela não lubrifiquei aqui minha panela com óleo porque, olha só já tem gordura aqui, tá vendo? então não tem necessidade, tá? vou trazer pra cá com um pouquinho de água pra poder derreter essa gordura e agora se você tá chegando agora seja bem-vindo você que já tá aqui há bastante tempo já sabe que eu não tenho muita educação pra usar cebola, né? era pra ser a 100 a cebolada mas é cebola com a 100 ah, gente mas fala sério uma borrinha de carne dessa daqui com cebola jamais eu perdi essa oportunidade minha filha o dia que eu fiz essa carne ela ficou um pouquinho sem sal precisei corrigir ali no prato então vou corrigir aqui agora acontece, tá gente? eu também sou filha de Deus às vezes minha comidinha também dá errado então vou acrescentar aqui um pouquinho olhando assim parece que tá faltando, né? uma cor aqui não parece? o amarelo porque um prato ele tem que tá bem colorido só que nutricionalmente falando o brócolis ele é verde escuro a tendência do verde escuro é com o tempo ficar amarelo, né? por conta do beta caroteno então nutricionalmente falando o meu prato tá completo tá bom? não tá faltando nada não mas o meu olhar sentiu falta, sabe? de algo assim amarelinho algo vermelho eu vou pegar aqui a minha tampa olha ali a outra cheio de clorofila nesse prato dá nem pra ver o ovejo onde tanto o ovejo é, a Maria Eduarda gosta de salada também tem a quem puxar, né? acordei bem cedo pra estudar e terminei de almoçar que agora bateu aquela lombeira mas eu vou engatar a quinta aqui minha filha eu vou cuidar aqui da casa rapidinho porque se eu deitar aqui um pouquinho no sofá gente, eu durmo juro por Deus acordei muito cedo vou recolher esse arroz que sobrou pra amanhã e geralmente eu vou cozinhando, né? vou lavando a louça mas hoje não deu muito não porque eu tava interagindo lá no Instagram também e olha aqui, gente na hora da correria respinga, feijão nossa, a cozinha fica naquele estado isso porque não dá pra vocês verem o meu piso porque ele é meu amiguinho aí ele não demonstra tanta sujeira o tempo maravilhoso por aqui esfriou, tá bem geladinho hoje chovendo e eu acabei de arrumar a cozinha aqui agora eu vou me agasalhar pra poder descansar um pouquinho Onde vem essa história? Essa história vem de uma legenda de um jogo Calê do League of Legends e... eu não sei, porque Serilda e Alvaroza não fizeram muita... ah... não... como eu posso dizer isso? ah... não... ah... ah... não sei como dizer isso oh... only Lissandra appears the most he there and I think Lissandra is a little bit arrogant to think about only herself and not about the sister's video ok... deixei registrado aqui um pouquinho da prova do inglês da Maria Eduarda geralmente ela não gosta que eu fico ali pra poder assistir mas coisa de mãe né eu sempre dou um jeitinho de iniciar a prova sentar lá no cantinho pra poder assistir e eu ia fazer agora a noite gente um bolo pra poder testar minha batedeira só que esfriou muito aqui agora a noite tá bem gelado então vou deixar pra poder fazer isso amanhã por conta disso vou pedir você pra poder avaliar o vídeo quero desejar você uma semana incrível vou ficando por aqui beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo